Boa tarde pessoal, são 14 horas do dia 28 de setembro de 2015 Estamos chegando, estamos aqui na BR-153 Estamos chegando aqui em, 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 em A placa lá, estamos chegando em Anápolis, cidade de Anápolis Cidade dos aviões aí, ainda fica a base aérea de Anápolis aí Muito alto aqui de Goiânia pra cá, só subida, bastante subida Um abraço pros meus amigos aqui, Oswaldo Guilhadão, Cleito, Bartuzinho, galera toda aí Minha amiga Daiane, Mazone Vamos passar aí por dentro, das beiradas aí de Anápolis Anápolis fica à esquerda aqui da, da BR-153, quem vem de Goiânia E, passamos aqui próximo, que esse aqui é o posto presidente É um posto parada, né, de caminhões aí E esse aqui tem o castelo branco ali, que é o posto pessoal mais para aí Temperatura de 30 graus, tá calor Entramos na Lua Nova, né Ontem, 23 horas e alguns minutos aí Meio de setembro Estado de Goiás Cidade alta aqui, muito alta, sobe, sobe muito, 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 muito De Goiânia pra cá, você vem subindo O tempo todo Agradeço aí a todo mundo, os novos inscritos que estão chegando no canal no YouTube E aí, que não conhece, não sabe muita coisa sobre o canal O canal é, se refere ao dia-a-dia do caminhoneiro No caso do meu dia-a-dia, né, que tem várias formas de trabalhar E mostrando sempre aí, humor, brincadeira Coisas que acontecem na estrada Os lugares, os paisagens, cidades, comentários Sempre dentro de uma simplicidade Eu não tenho, assim, uma Uma forma específica de falar Eu falo do jeito que eu falo normal Qualquer lugar, não tenho, não sou um personagem Então, do jeito que eu sou É isso aí que vocês veem no vídeo, hein Nessa maior naturalidade Quem me conhece, pessoalmente São centenas de pessoas que eu já conheci pelo Brasil, todas Com os vídeos, através da rede social, da internet, do YouTube, do meu Facebook Eu tenho Na rede social, tenho Instagram, tenho Twitter Tenho comunidade fechada No Facebook, você tem que pedir pra ser adicionado lá Daí eu adiciono, não tem nenhum tipo de restrição Até que se comporta tranquilo, não tem problema Tem a minha fanpage também De Alibor de um Caminhoneiro Tenho meu perfil 1, perfil 2 Mas eu procure direcionar mais a Os vídeos Os comentários E atividades da comunidade Porque os perfis já lotaram São 5 mil membros Pra cada perfil E não tem como adicionar novas pessoas Daí você tem que Tá montando perfil, perfil Você não consegue Interagir com todos os perfis Porque você tem que sair de um, entrar no outro Sair de um, entrar no outro E então eu procuro mais usar a fanpage Diário de Borda de um Caminhoneiro E a comunidade São duas coisas Tem a fanpage E tem a comunidade A comunidade é fechada E a página é pública Então eu sempre tô interagindo com a galera por aí Tem o YouTube Tô direto no YouTube Todos os dias eu posto Pelo menos um vídeo No canal no YouTube Um, dois, três Conforme a disponibilidade Sempre fazendo algumas brincadeiras Interagindo com o pessoal Conhecendo valores Pra mim O mais importante É a amizade Ah, mas você é muito hipócrita Não, não é hipocrisia não Quem me conhece sabe que não é Eu preservo mais pela amizade mesmo Onde eu tô indo Tô conhecendo gente A amizade pra mim é tudo Acompanhado no pagamento Um armoço, um café E nós não é bom não rapaz Ei moço Nós come Gosta de comer das quatro zonas aí também Viu Gente que eu tô filando Um arroz com piqui ali Um churrasquinho a colar Um franguinho com quiabo ali Uma carninha de sol ali Isso aí dá um Dá um alívio no bordo Que de despesas da estrada Que vocês precisam adivinhar Viu Sempre que dá A gente tá filando aí Uma boinha aí dos outros Um abraço pro Marcontes Marcontes, ó Você mora no meu coração, tá? Tudo de bom E Aqui tem uma galerinha aqui Que é assim rapaz Você tá lá pra baixo Aqui é Nápoles, é? Você tá lá pra baixo E você tá se ligando todinho O que você tá passando aqui, ó Sobre todo mundo Não aparece um Uma mirada bonita aqui, rapaz Também, olha É chique bacanizada, hein? Olha onde é que trabalha Meu amigo Oswaldo de Gatão Tá querendo tanto sinal pra ele Aqui, ó Posto Castelo Branco Eu sempre fico aí Mas galera Eu não vou parar hoje aí Porque Eu quero descarregar hoje ainda Entendeu? O cara ligou pra mim Falou que se eu chegar até as 18 horas Ele não descarrega hoje Então Bora lá, né? De aqui pra lá é só um subidão Valeu galera Um abraço aí Pessoal de Anapo Tudo de bom Fiquem com Deus Já já nós tamo lá Fui